Bom dia, bom dia, bom dia com Jesus, bom dia para as meninas, bom dia para o menino, para o menino e para as meninas, bom dia a todos os nossos irmãos que já estão nos ouvindo pela internet, que já acordaram bem cedo para nos ouvir, para ver vocês, para participar conosco da escolinha. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu nesta semana, semana maravilhosa, não foi? De tantas bênçãos, de tanta coisa que Ele nos deu. Vamos ler, quem lembra o Salmo que nós estamos lendo? Salmo de número 27, qual foi o último versículo? Salmo 27, deixa eu baixar aqui, o último versículo foi o... 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto Senhor, buscarei, esse foi o último verso, agora nós vamos ler o 9 e o 10, certo? Quem encontrou primeiro o Salmo 27, verso 9 e 10? Quem já encontrou? Todos? Vamos então ler, diz assim ó, esse é um Salmo de Davi, a maioria dos Salmos foi Davi quem escreveu, diz assim, não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, amém. Bonito, não é? Quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, ainda que todos nos abandonem. Jesus nunca vai nos abandonar, ele é o único amigo que nunca, nunca, nunca vai nos abandonar. Vamos orar agora? Orar, falar com Deus, falar com Deus, nós falamos e ele nos ouve, não é isso? Nós falamos com ele e ele nos ouve. Quem aí das meninas vai fazer oração? Venham aqui pra frente. Quem dos meninos também vai fazer oração? Venha aqui pra frente. Quem já agradeceu a Deus hoje? Quem aí já orou hoje? Ou vocês deixam pra orar aqui na igreja? Aqui na igreja, né? Já acorda e já vem pra igreja, então deixa pra orar lá na igreja, né? Vamos orar então, fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse dia, abençoe cada um que está aqui, abençoe, Senhor Jesus Cristo, os que estão lá no hospital, que eles possam sair de lá com saúde e força, Senhor. Muito obrigado por todas as crianças, pelo pastor Jonas Pimentel, pela família do pastor Joaquim Gonçalves, abençoe a irmã Janaí, abençoe, Senhor Jesus Cristo, cada um que está aqui, ó Pai, abençoe, Senhor, todos os pastores, o irmão Leandro, o Gabriel, o irmão Amós, abençoe cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite que o Senhor deixou passar. Guarde, Senhor, todos nós, Senhor, e a saúde para todos. Guarde todas as crianças que estão nessa escolinha, o professor Leandro, o professor Amós, o pastor Jonas. Guarde todos nós, Senhor, e dê a saúde para todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que eu acordei. Muito obrigado, Senhor, pela noite de sono que eu tive. Abençoe, Senhor, eu, mamãe, o papai, minha irmãzinha. Dá a saúde para eles e também para o tio Leandro, o tio Amós, para o pastor Jonas, para a família do pastor Joaquim. Abençoe a gente, nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Abençoe a todos, abençoe o pastor Jonas. Abençoe a todos, abençoe a minha mãe, abençoe meu pai. Amém, Deus, muito obrigado por este dia. Amém. 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 Deus abençoe. Podem sentar agora no lugar de vocês. Ah, sim. Então, agora nós vamos para as participações. Quem aí tem participação? Já pensou? Se todo mundo fosse participar hoje? Se todo mundo tivesse uma participação, tanto que ia ser bom, hein? Quem aí trouxe uma participação, levante as mãos. Quem aí trouxe participação? Vamos começar aqui, então. O versículo da Isadora. O versículo da Isadora. Vamos? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se deseara dele. Provérbios 21, 22. Amém. Deus te abençoe. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O João Pedro também vai falar um versículo. Fala qual é, tá? Onde está escrito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Deus te abençoe, João Pedro. Amém. Deus te abençoe. 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 Ana Vitória vai cantar. É um hino, né? Deus está aqui. Deus está aqui. Amém. Amém. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manha que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir, eu te louvo. Louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Amém. Amém. Se a fé por vezes falta. Quando o sol não posso ver. A Jesus eu digo humilde. Oh, vem meu piloto ser. Oh, não tema, sou contigo. Teu piloto até o fim. Não te portes com perigo. Eis a mão, confie em mim. Quando a tentação me envolve. E não posso a Cristo ver. Eis que em meio a tempestade, ouço o Salvador dizer. Oh, não tema, sou contigo. Teu piloto até o fim. Não te portes com perigo. Eis a mão, confie em mim. Quando a alma se abate. Quando os dias longos são. Vou, vou olhar ao meu piloto. Este canto escuto então. Oh, não tema, sou contigo. Teu piloto até o fim. Não te portes com perigo. Eis a mão, confie em mim. Amém. Deus te abençoe, irmã daça. O João Marcos, cadê ele, hein? Ele pode vir aqui pra frente. Ele está se despedindo da escolinha. Olha aqui, ó. Quem não conhecia o João Marcos, agora conhece. Esse é o João Marcos, né? Ele mandou uma cartinha aqui, ó. Venho através desta carta comunicar minha saída da escolinha. Quero agradecer pelo tempo que fiquei e todo aprendizado que obtive. Fui muito bem acolhido. Estou mudando de fase agora. Farei parte da mocidade e creio ter muito o que aprender pela frente. Quero deixar para todos que aqui ficam um versículo. João, capítulo 15, verso 9 ao 13, que está escrito assim, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Ó, nós estamos estudando, não estamos? Quais foram os primeiros discípulos que Jesus chamou, ó. Mas nós também podemos ser discípulos de Jesus, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém. Maravilhoso, né? Muito bonito os versículos. Deus te abençoe, irmão João Marcos, para marcar a sua saída. Quer cantar um hino? Canta aí, rapaz. Quer falar alguma coisa? Não. Deus te abençoe, tá bom? Sabia que tem gente que não quis nem despedir, não. Tem gente que fugiu. Já viu que tem gente que fugiu? Tem gente que foge, sabia? Pula da janela, né? Eu conheço uma pessoa que estava... Sabia que tem gente que anda no trem. Eu conheço um homem que estava andando de trem. E aí ele não tinha passagem para andar no trem, né? E quando estava chegando perto dele assim um policial para conferir a passagem dele. Isso aqui que ele fez? Teve que pular do trem. Pulou do trem. Caiu lá, machucou a mão, quebrou a mão. Tem gente que pulou do trem, né? Nem veio aqui despedir. Saiu pela janela assim, ó. Deus te abençoe, tá? Não é seu caso, não. Deus abençoe. Vamos dizer assim para ele, ó. Tchau. Tchau. Deus te abençoe, João Marcos. Que Deus continue, né? Resplandecendo o seu rosto sobre ti. É... Vamos ver aqui agora. Agora nós vamos participar de um hino. Nós vamos ver um hino. O telão, tá bom? Dá para vocês verem? Ou tinha que ser maior? Tá dando para ver, não tá? Então vamos agora ver alguma coisa, tá? É surpresa. Alguma coisa. Vamos lá? Cai a chuva do telhado. A chuva cai no telhado. Então vamos ver. Pingue 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 Cai a chuva do telhado. Pingue 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 Já está tudo molhado Já está tudo molhado Não tenho medo Do temporal Vou para a escola Do temporal Vou separar Ou Vou aprender Minha panela Vou 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 A escola Dumerical Vou Se separar Se separar Vem Se separar E o anazel De Jesus Abençoar Pingue 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 Lá está tudo molhado 拜 Jornos Certo Do temporal, vou à escola Do mirical, vou separar Me aprender E o enazel de Jesus abençoa Ping, 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 cai a chuva do teiado Ping, 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 já está tudo molhado Ping, 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 canta aí Cai a chuva, não lembra? Ei, Aline, ela achou que ia fugir de mim Por quê? Você não gosta de nós, por isso que você não quis despedir Não foi não, né? Ela ia vir, estou brincando, tá? Mas então, a Aline também está se despedindo da nossa classe Como você cresceu, né? Quantos anos foi isso atrás, hein? Eu nem vi a data 2015 Quatro Quatro anos Então, agora você vai cantar um hino Para despedir também Para ficar gravado E aí, quando você estiver casando Daqui a uns anos, aí você vai Ouvir esse hino também Olha, esse hino é O dia que eu estava me despedindo da escolinha, né? Lembram aí Aquele que você cantou é bonito Deus é tão grande Ele pode Canta ele qualquer coisa Não, canta a estrofe, o coro Canta um que você lembra a estrofe É porque é de surpresa, né? E esquece Vem cá, João Marcos Fica aqui também Que aí a gente faz uma oração por vocês dois, né? Tenho mil razões Para te falar Que a vitória certa De acreditar Recebi de Deus E quero te falar Que grande é a vitória Que o Senhor tem pra te dar Mas graças a Deus Que nos dá vitória Pelo sangue de Cristo Eu aceito isso A vitória é nossa Mas graças a Deus Que nos dá vitória A vitória é minha A vitória é tua A vitória é nossa Não te desanimes De levar a tua cruz A vitória é certa Em nome de Jesus Situações da vida Nos fazem chorar Mais grande é a vitória Que o Senhor tem pra nos dar Mas graças a Deus Que nos dá vitória Pelo sangue de Cristo Eu aceito isso A vitória é nossa Mas graças a Deus Que nos dá vitória A vitória é minha A vitória é tua A vitória é nossa A vitória é minha A vitória é tua A vitória é nossa Deus abençoe Vamos dar uma salva de palmas Para os dois Vamos orar por eles Senhor Jesus Nosso amado Deus Como te agradecemos Senhor Por essas duas vidas Pela Aline Pelo João Marcos Que agora Estão se despedindo Da escolinha Mudando de fase Mas nós pedimos Que eles continuem Sendo uma bênção Na casa do Senhor Ó Deus Que eles possam Amar essa palavra Amar essa mensagem De todo o coração Que eles amem Participar das coisas Da igreja E isso refletirá Em bênçãos Para suas vidas Em nome do Senhor Jesus Cristo Guarda-os E livra-os De todo o mal Amém Senhor Amém Vamos dizer assim Para eles De novo Dá tchau para eles Vamos gente Levanta a mão assim Tchau Tchau Deus abençoe Pode sentar Como é que faz? Vai ter que nascer Mais criança Para encher Nossa escolinha De novo Porque senão Está indo só embora Vai ter que nascer mais Nascer mais Quem mais Quer participar aí? Parece que eu esqueci De chamar alguém Não estou esquecendo Não de chamar Ninguém? Não? Não? Parece que ele levantou a mão Então Ah, olha aqui Algumas crianças Não trouxeram No No domingo passado Não é? Lembra que Do que a gente Combinou Para domingo passado É Para vocês Fazerem Os brinquedos E Aí muita gente Trouxe Trouxe Tem um que fez Uma casa Não foi? A Gabriela Fez uma casa Vocês lembram Da casa dela? Tinha até piscina Tudo de papelão Né? E Quem mais? Hein? O Samuel Trouxe um carrinho Bonito até De madeira Hã? Cofrinho Quem trouxe O cofrinho aí hoje? Aí a Isadora Também Fez um cofrinho Cadê? Cofrinho serve Para quê? Hein gente? Cadê? A Laís Não trouxe O dela? Não veio hoje Né? Olha aí Olha Cofrinho Já pôs dinheiro Aqui dentro? Já? Vou abrir então Para mim ver Quanto que tem Pode abrir? Não, mas o cofre Ele não pode ser Muito fácil De abrir não Viu? Tem que colar Essa tampa Aqui Colar Porque senão Qualquer dinheirinho Que você precisar Aí vai ter que Você vai vir aqui E abrir Ela fez Ficou bem bonito Também Não é? Todo Brilhoso Aqui Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui é grande Ela vai guardar Muito dinheiro Né? Isso aí Quer algo Dá um doce? Aparecendo Legal As bonecas Dela Olha que legal Bem feito Não foi? Ela fez de De madeira Não é melhor Vamos ter Vamos ter Quanto? Hã? Um vezes trinta Trinta Trinta, né? Trinta reais Exceto em fevereiro Que se fosse em fevereiro Aí você ia ter só Vinte e oito Trinta reais No ano Ora quando terminar O ano Aí você teria Quanto? Hã? Trezentos e sessenta Não é? Trezentos e sessenta e cinco Porque alguns meses Tem trinta e um Trezentos e sessenta e cinco reais E se você deixar Para abrir Esse cofrinho Só daqui Dez anos Quantos reais Vai ter dentro dele? Quem é bom de matemática? Hã? Três mil Seiscentos e cinquenta reais Já pensou? Já Já tá bom, não tá? Já pensou? Três mil e seiscentos reais Então É É uma tarefa, hein? Todo dia guardar um pouquinho, né? Todo dia guardar um pouquinho Aí sem contar que A gente tá fazendo a conta De guardar um real Mas você pode guardar dois Cinco Dez Né? A vovó Quando você vai lá na casa da vovó Às vezes a vovó tem O vovô Tem mais dinheiro um pouquinho Não tem? Às vezes ele te dá dez Te dá vinte Aí o que você faz? Se ele te der vinte reais Você tira primeiro o quê? Você vai pôr os vinte reais todinho Lá dentro do cofre? Não, né? Primeiro nós vamos tirar o? O dízimo Não é? Tira o dízimo Vai sobrar quanto? Não Vinte menos dez por cento Faz a conta aí Cadê os engenheiros? Engenheiro tem que ser bom de matemática Quem quer ser engenheiro? Hã? Vai sobrar dezoito reais Aí você tira ali Mais uns cinco Pra tomar um sorvete Um lanche Né? Aí você vai guardar Mais de dez reais Então é muito bom, tá? Guardar dinheiro é muito bom A gente não pode gastar tudo que ganha Tira o dízimo Vai pondo no seu cofrinho Vai pondo no final No final do ano Né? No final do ano Aí a gente abre esse cofrinho Né? Cada um fez o seu No final do ano A gente abre Vê quanto que tem E aí vocês me dão tudo Pode ser? Não, né? De jeito nenhum Vai ter muito dinheiro nesse cofre Não pode ficar tudo pra você, não E teve esse trabalho aqui Olha Olha como ficou bonito, ó Foi o Samuel quem fez O Samuel é um É um artista, não é? Olha só Como ficou bonito Eu vou dar um Um prêmio Pra quem souber Que que é isso aqui Aquele Eu falei que eu ia dar Um prêmio Eu não tenho 30 prêmios Não Quem falou primeiro? Então vou Vou ver quem vai falar primeiro, hein? Que está desenhado aqui no quadro Ixi Não Não dá pra Não vai dar Eu vou ter que dar um prêmio Pra cada um Então, né? Todos souberam A casa Que o irmão Brana Nasceu Não foi? Ficou muito bonito Não ficou? Ficou muito bonito Parabéns Quem fez Foi ele lá, ó O Samuel Deixa eu ver o sobrenome dele Samuel do Carmo A guiar Ele que fez Parabéns Samuel Deus te abençoe Ficou muito bonito mesmo, tá? Quem dera eu soubesse pintar Igual você, senhor Bom Agora Vamos Para Continuar De onde nós paramos Não é? Que foi lá em São Mateus Capítulo É 4, não foi? Quando Jesus Chamou os seus primeiros discípulos Quando Jesus Chamou os seus primeiros discípulos Os apóstolos Quem lembra O nome Dos primeiros discípulos Que Jesus chamou? Pode falar Sem medo de errar André Tiago João Tem mais um Pedro Não Simão já é chamado Pedro Então Pedro Tiago João E André Esses foram os 4 primeiros Que Jesus chamaram Quem mais, hein? Aí depois Ele chamou Mais gente Primeiro ele chamou Os pescadores Não foi? Ele chamou os pescadores Falou para eles Ó Vocês pescam peixes Mas de agora em diante Vocês serão Pescadores De homens Vocês vão pregar o evangelho E assim pescar homens Né? Aqui ó Pedro Pedro André Tiago E João Tem um corinho que diz Pedro, Tiago E João No barquinho Aqui ó É os 3 Pedro, Tiago E João No barquinho O que que aconteceu com eles? Eles pescavam Né? Estavam lá pescando E pescando Pescando Quem aí já foi para a beira do rio Já colocou a varinha lá E não pegou nada Nossa, mas é tão triste Né? O sol quente Queimando o rosto da gente E você fica lá Não, o peixe vai vir Não, o peixe vai vir Não, agora vem Agora vem Aí você sente só o puxãozinho dele, né? Aí você fala Às vezes até grita Peguei, peguei Mas de repente O peixe não mordeu lá direito Né? Aí foi embora Ah, mas os discípulos de Jesus Estavam assim Só que eles pescavam lá Como eles pescavam Em muita quantidade Como eles viviam da pesca Eles pescavam como? Jogando a? A rede Para jogar assim Quem já viu? Jogando uma rede Joga a rede assim ó E vem aquele tanto de peixe Aí eles jogavam Jogavam Tiravam a rede de novo Dava aquele trabalho Para arrumar a rede E jogar de novo E não veio nada Não pegaram um peixe Aí Jesus É O que o hino diz? Jesus mandou Jogar Do outro lado do barco Aí Eles olharam Mestre Nós pescamos Já jogamos essa rede De tudo quanto é jeito E não pegamos nada Mas Sob a palavra do Senhor Nós vamos jogar Aí eles pegaram a rede E jogaram do outro lado O que aconteceu? Muitos peixes Muitos peixes Pegaram muitos peixes Então Pedro André Tiago João Seu nome Felipe Depois Bartolomeu Mateus Tomé Tiago Esse é outro Tiago O Alfeu Simão Judas Esse Judas aqui Foi o que traiu Jesus Não? Qual que foi? O último Judas Iscariotes Agora Eu queria ler Para vocês Lá em São Mateus Capítulo 5 Mateus Capítulo 5 Quem achar primeiro Levanta a mão Quem já achou Ah, eu já tinha falado Eu já tinha falado Lá em Mateus Capítulo 5 Lá no verso 13 Vamos começar Do primeiro verso É o capítulo Chamado Das Bem-aventuranças Quem aí sabe Me dizer O que é O que significa Dizer assim Bem-aventurado Bem-aventurado É o homem Bem-aventurado Bem-aventurado É o mesmo Que dizer Feliz É o homem Abençoado É o homem Não é? E lá Jesus Subiu A um monte No capítulo 5 Jesus subiu Um monte Se assentou E assentou Um tanto De gente Em redor Dele Em volta Dele Não foi? E aí ele Começou a falar Com esse povo Bem-aventurados Bem-aventurados Misericordiosos Bem-aventurados São os limpos De coração Bem-aventurados Os que sofrem Por causa Da justiça Bem-aventurados São os que sofrem Perseguições Jesus foi começando Ensinando Para eles Mas lá No verso 13 Vamos ler Todo mundo achou? Mateus Capítulo 5 Verso 13 O que Que está escrito? Qual Que é a primeira Frase Do versículo 13? Não Vamos todos Junto? 1, 2, 3 e? Vós sois O sal Da terra Vós Sois O sal Da terra Mas que expressão Engraçada Não é? Você é sal Você é sal Você sabia Que dentro do corpo Nós temos muito sal? Sabia que No nosso suor Tem sal? Sabia? No nosso suor Tem sal Nosso suor É salgado Vocês Já comeram Carne sem sal? Comida sem sal? Pensam Um arroz Mas sem sal Sem nenhum sal Será que esse arroz Fica gostoso? Hã? Arroz sem sal Feijão sem sal Feijão sem sal Eu acho que deve ser Pior do que o arroz Sem sal Tem gente que Já confundiu O sal Com açúcar Aí foi fazer o arroz Lá E Temperou Bem gostoso Aí Quando foram comer É arroz doce E não arroz salgado Confundiu E colocou açúcar Na comida Pensa uma carne Bem gostosa Uma carne Assada Sem sal Será que isso Fica bom? Será que presta? Não Não é? O sal Também Eu não sei se vocês sabem Hoje nós temos a geladeira Você compra a carne Não é? Vai congelar ela E você coloca lá No freezer Lá no congelador É assim ou não é? Mas os antigos Muitos Conservavam a carne No sal Né? O sal Conserva a carne Você joga sal nela E conserva Não deixa a carne Apodrecer Então o sal É muito importante O sal Ele é o que nos dá O gosto De comer Né? O arroz Fica gostoso Por causa do sal O feijão Fica gostoso É por causa do sal A carne Fica gostosa É por causa do sal Tudo é por causa Do sal Não pode ser Nem sem sal Mas também Não pode ser Com muito sal Né? Porque senão Dá uma sede Aí pensa Você tem que beber Muita água O resto da tarde O sal Dá muita sede Se tiver muito sal Você vai tomar Muita água Porque você vai ter Muita sede Então quando Jesus Estava falando Para os discípulos Que eles eram O sal Da terra O que que isso Significava Significava Que eles Deveriam causar Sede Sede É o que? É vontade Não é? Causar vontade Nas outras pessoas Então Jesus Diz Vós sois O sal Da terra Isso significa Que Nós Vocês Meninas Vocês São O sal Da terra Também Né? Você Causa Sede Nas outras Pessoas Causa Vontade Nas outras Pessoas Você acha Que As outras Meninas Lá da escola Não olham Para vocês E falam Assim Engraçado Eu nunca Vi a Ana Gabriela Com outra Roupa Não ser saia Aqui na escola Será Por quê? Não é? Eu queria Ser igual Ela Ela anda Tão bonito E assim É com cada um De vocês Né? Nossa Mas eu nunca Vi a Adassa Né? Com outra roupa Não ser saia Eu acho Tão bonito Eu queria Usar uma saia Igual ela Assim Né? Significa Que Todos Estão vendo Vocês Sabiam Que tem gente Que repara A gente Nos repara Que nós nem Sabemos Nós nem Sabemos Então As meninas Lá da escola Reparem vocês Reparem no cabelo Já pensou? Vendo o cabelo Da Você O André O André O André É diferente O André Nós nunca Vimos ele Falar um palavrão Não Na verdade O Felipe Também 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 não O Renato Também Não O João Pedro Também Não Será Porque Vós Sois O sal Da terra Vocês Provocam Sede Vamos lá Vamos lá Um Dois Três E Vós Sois A luz Do mundo Olha só Vós Sois O sal Da terra Vós Sois A luz Do mundo Quem Quem Já acordou No escuro Já levantou No escuro E Um Moldedão Na cama Lá no pé Da cama Hã Acorda a noite As vezes está longe Ainda da tomada Aí vai Tudo escuro Tudo escuro Mas quando liga a luz É bom Aí você vê Onde está tudo Alguém aqui Já perdeu Alguma coisa À noite Você perde Alguma coisa À noite Procura 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 Num lugar Procura Ainda que tenha luz Mas você Vai lá com a luz Da lanterna Procura Num lugar Procura No outro Não encontra No outro dia De manhã Quando chega A luz do sol Aí você nem está Procurando Quando é fé Está lá No lugar Que você Tanto procurou Né Esses dias Aconteceu comigo Eu perdi Uma chave E perdi Uma chave Perdi A noite E fui Num lugar Fui No outro Fui No outro Quando amanheceu No outro dia Está lá a chave No lugar Que eu tanto Procurei Né Por quê Porque durante o dia Porque durante o dia Tem mais Luz Não é Tem mais luz Então Vocês Ó Jesus falando com os discípulos Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende a candeia Nem se acende a candeia E se coloca debaixo do alqueiro Mas no velador E dá luz a todos os que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Vocês lembram daquele Não vale olhar lá Tá Apesar que não vai dar pra vocês lerem Não vale olhar Mas Nós temos aquele quadro Não é Das sete eras da igreja Vocês lembram dele? Lembra? Lembram quais eram as eras da igreja? A primeira era Pode falar sem medo de errar A primeira era Éfeso Segunda Depois Pérgamo Não está dando pra vocês lerem não Teatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Mas eu queria que mostrasse Olha lá Tá vendo que são sete eras da igreja Em cada era tem o seu mensageiro Não tem? Mensageiro da primeira era Paulo Da segunda era Da segunda era Irineu Terceira Martim Columba Lutero Wesley Qual que é a era mais escura que existe aí? Tá? A escuridão A escuridão representa É representado pelo círculo que está mais preto Tá? Qual que é a pior de todas aí? A mais escura A era de Laodiceia A era de Laodiceia É porque nessa era O mundo está mais mal O mundo está Mais Maldoso O homem está mais mal É a pior era de todas Mas Eu pergunto Lá Onde vocês estão? Afinal Olha Qual era que nós estamos, hein? Laodiceia Última era Aí Vocês Representam O tracinho branco lá Né? Cada menina Cada menino Cada criança Representa A parte branca Aquela luzinha É bem pequena É bem pequena Mas ainda existe Né? É uma pequena fração Mas aquela luzinha branca lá Fala aí Vocês vão falar Aquela luzinha branca Sou eu Sou eu Fala aí Pode falar Aquela luzinha branca Sou eu É você É cada um de nós Né? Vós Sois A luz do mundo Meninos E meninas E o nosso tempo Já está quase acabando E agora nós vamos Entregar a oferta Enquanto a irmã toca Para nós terminarmos E domingo que vem Nós continuamos Vamos agora Para essa parte De adoração a Deus Com as nossas ofertas Domingo que vem Estaremos Com menos dois coleguinhas Que saíram da nossa classe Mas não tem problema Daqui uns dias chega mais Na vida é assim Vai alguns Vêm outros Vai alguns Vêm outros Daqui uns dias É vocês No encontro da mocidade Já pensou? Daqui uns dias Para alguns Está faltando bem pouco Para outras Está faltando mais Mas o tempo passa Há tempo para todas as coisas Debaixo do céu Deus abençoe vocês Até domingo que vem Se o Senhor nos permitir Deus os abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe vocês 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 Deus abençoe vocês